meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, proteja, abençoa e dê a tua direção para os semeadores deste ministério, Senhor, abençoa a vida deles, dos familiares, Senhor, proteja, abençoa e dê a tua direção, para que tudo que eles venham fazer, meu Pai, seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que aonde eles colocarem as mãos, Senhor, que seja abençoado pelo Senhor meu Pai, que seja produtivo, próspero e abençoado, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus